Com esse amor ninguém pode Só água na cabeça Pra apagar o fogo Minha deusa, dia de salão Lindo é teu jeito, todo mundo gosta De te ver, linda seu coração Pois essa noite só vai dar eu e você Minha deusa, dia de salão Lindo é teu jeito, todo mundo gosta De te ver, linda seu coração Pois essa noite só vai dar eu e você Com esse amor ninguém pode Só água na cabeça Pra apagar Joga pra cima, venha Ô, manhinha Eu também gosto do cabelo de chapinha, manhinha Eu também gosto do cabelo de chapinha, manhinha Diga aí! Tá lendo, tá lendo, tá lendo, tá lendo, tá lendo, tá lendo Chega! Bonito demais!